Quem me chamou Não mexe comigo, eu sou a menina de oiá Não mexe comigo, eu sou a menina de oiá Aiô, aiô Senhora mãe da tempestade A sua força me invade O vento sofre e anuncia Oiá Entrego a ti a minha fé O ABB é Luiz Axé Fiz um pedido pro Bonfim abençoar